A gente faz tudo, a gente faz tudo, a gente faz tudo, a gente faz tudo, eu acho a roupa muito boa, a chocalê, eu amo as aulas de chocalê e chocalê, porque é muito bom, porque a gente aprende e é bom para a nossa saúde. Esse legal é bom, porque a gente aprende mais rápido, a gente brinca e tem hora para tudo. Eu amo mais a aula de tio Kalel, de tia Raniele, porque tem brincadeiras e também a gente aprende muito no tempo integral. A escola em tempo integral atribuiu a educando condições próprias para o seu desenvolvimento social. Com a utilização de recursos pedagógicos diferenciados, as habilidades de cada aluno são consideradas como o eixo principal dentro do processo de ensino-aprendizagem. Para que se trabalhe a integralidade, são realizadas atividades como música, dança, brincadeiras, jogos, passeios. Todas essas metodologias servem para que o conhecimento seja dinâmico. Eu vejo que o tempo integral é de suma importância para as crianças que participam dele, porque ele vem agregar conhecimento e potencializar aquilo que ele já adquiriu no ensino regular. O tempo integral hoje, com a matéria de inglês, que eu coleciono, ele vem dar um ar a mais para aquele ensino da criança. O tempo integral hoje é um sonho que foi sonhado há muito tempo e está sendo realizado. O tempo integral para mim está sendo uma das melhores coisas da minha vida. Por quê? Porque além de eu poder estar passando aquilo que eu sei sobre arte, sobre música, eu estou me desenvolvendo profissionalmente. Ao mesmo tempo, eu estou podendo compartilhar tudo aquilo que eu sei para esses meninos. Que muitas vezes, às vezes em casa, eu não teria a oportunidade de estar fazendo uma aula de música, fazendo uma aula de desenho e outras atividades que estão aqui conosco aprendendo. Oi, meu nome é Edilaine, sou professora de Educação Física. Gosto muito do que faço. Trabalhar na educação, para mim, é um prazer. Porque entendo que transformamos vidas. E na minha área, sei que contribui bastante. A educação física, ela tem o poder de transformar vidas. E no tempo integral, a gente sabe que os alunos ficam maior tempo na escola. Conseguimos trabalhar, conseguimos ficar mais tempo com eles e trabalhar mais do que tem que ser trabalhado. Sabemos entender que futuramente teremos alunos, jovens, adultos, que onde nós contribuímos para as vidas sociais. Para mim, é um prazer. Prazer em que a gente faz o tempo integral. Meu nome é Elisângela, sou mãe de Rafaela e estudo na Escola Municipal José Lima. E ela estuda no tempo integral. Para mim, para ela, melhorou foi a leitura. Porque na época da pandemia, ela ficou em atraso, né? E aí, eu sei que quando eu estou no trabalho, ela está na escola. Tenho a alimentação nas horas certinhas, trabalho em grupo, né? E tenho interação com os outros coleguinhas. Melhorou foi muito para mim. E para ela também. Vale a pena, porque teve outras aulas que diversificam a cabecinha das crianças, como aula de música, aula de inglês, artes, entre outras. E o conhecimento ficou bem mais enriquecido. E, para mim, foi um método de ajudar cada criança a importância na educação. Valeu a pena, sim, o tempo integral na vida dessas crianças. Eu gostaria de falar sobre o tempo integral. Para mim, como mãe, eu acho bom. Porque ajuda muito o aluno a desenvolver. Ajuda também os pais que querem trabalhar. Ajuda também as crianças a ter mais diálogo, aprender mais, brincar mais, ter mais liberdade para brincar. E eu, como mãe, eu apoio o tempo integral nesse sentido. Porque ajuda bastante, tanto eles, como os pais. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Venho aqui parabenizar o tempo integral da Escola Municipal José Linho, onde temos uma equipe muito boa de funcionários. Temos professores qualificados, merendas adequadas, na hora certa. Tudo do bom e do melhor. E temos muitos alunos também, que são muito bons, né? Que dão o exemplo um para o outro. Tudo bom? Meu nome é Nayane, sou supervisora. E hoje eu quero falar um pouco de como eu vejo o tempo integral no meu dia a dia junto com os professores. No tempo integral, ele é muito bom. Neles são trabalhados várias áreas. Temos estudos orientados, aula de música, aula de esporte, aula de inglês. Os esportes são praticados ao ar livre. São atividades prazerosas que envolvem todos os alunos. Na Escola Tempo Integral também tem uma alimentação saudável. Nós ensinamos os alunos a não desperdiçar os alimentos. Ensinamos a compartilhar, a ganhar e a perder. Nós temos também os horários definidos, o horário de escovar os dentes. Tem os horários para descansar um pouco. Então, se a sua escola tem tempo integral, vamos aproveitar e valorizar. Porque é algo maravilhoso.